A serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem renda, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar A aveira monta bonita, samba não se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava, vai doça, dizia O orgulhosa e prova que a filha vendeu A alveira morena, santando Foi as caras brilhando, então adorbeceu O sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia